Ok pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui, ó, vou fazer a demonstração do Color Quartz Benizoni, tá? Nós já fizemos uma pequena amostra aqui, eu vou colocar um pouquinho em cima do silistone, ok? Passa de uma maneira imediatamente cruz, eu vou passar até onde que eu já passei, ok? Deixa secar por meia hora, tá? Meia hora, 40 minutos. Só que como não tem tempo, eu já vou tirar imediatamente pra vocês verem como ele ficou. Tá vendo? Tirou todo o excesso. Ele realçou o material. É isso daí. O Color Quartz Benizoni, ele tem ainda o selo Food Save, que não contamina alimento. Ok pessoal?